Já faz um pouco mais de 18 anos que temos seres humanos constantemente no espaço. A Associação Espacial Internacional foi um marco para nossa espécie, mas depois de tanto tempo é fácil acabar não se impressionando mais com algo assim. Mas colocar alguém no espaço usando uma explosão controlada é bastante difícil. E manter essa pessoa viva enquanto ela estiver em órbita é também muito difícil. Viajar em uma lata de metal a 28 mil km por hora ao redor do planeta não seria possível sem os avanços nas tecnologias de suporte à vida. Diferente de um avião que pode capturar o ar ao seu redor e pressurizar ele para seus ocupantes, uma espaçonave precisa se virar com apenas o que levou consigo para o vácuo do espaço. E só fornecer o oxigênio para repor o consumido pelos tripulantes não é suficiente para mantê-los vivos. Toda vez que a gente respira, a gente traz oxigênio para os nossos pulmões e exalamos gás carbônico. A quantidade de CO2 na atmosfera terrestre varia entre 0,036% e 0,041. E apesar de não ser considerado tóxico para o corpo humano como monóxido de carbono, o dióxido de carbono pode ser perigoso em concentrações acima de 1%. Em um ambiente fechado, como uma espaçonave, o dióxido de carbono se acumula e pode levar à inconsciência e até a morte. Quando inspiramos, retiramos cerca de 1 quinto do oxigênio presente no volume inspirado e o substituímos por CO2. Ou seja, em nossa inspiração, 20% do ar é O2 e em nossa inspiração, 16% do ar é O2 e 4% é CO2. Uma maneira prática de controlar os níveis de dióxido de carbono em um ambiente fechado é descartar completamente o ar expirado. É isso que acontece com alguns equipamentos de mergulho. A expiração é eliminada em forma de bolhas que sobem até a superfície. Mas essa não é a maneira mais eficiente de respirar embaixo d'água. Os 16% de oxigênio presentes no ar exalado são perdidos completamente. E isso reduz significativamente a autonomia de mergulhador. Para resolver esse problema, alguns equipamentos de mergulho utilizam um sistema fechado, que captura o ar exalado, retira o CO2, completa o oxigênio e o retorna para ser inspirado novamente. Essa retirada de CO2 é feita pela reação com substâncias como o hidróxido de lítio, que reagem com o gás gerando carbonato de lítio, água e calor. Essa substância foi usada nas missões Apollo em filtros especiais acoplados no sistema de ventilação da cabine. Esses filtros foram um ponto crucial para o retorno da tripulação na Apollo 13. Eles tiveram que improvisar um adaptador para colocar os filtros do módulo de comando no módulo lunar. Mas essa não é uma opção muito efetiva para uma estação espacial que está em órbita da Terra há mais de 18 anos e que provavelmente vai ficar mais algum tempo. Cada grama levado ao espaço custa muito dinheiro. Para resolver esse problema, a ISS possui um sistema complexo com vários equipamentos que trabalham em conjunto. O sistema de suporte à vida e controle de ambiente. A ISS tem dois sistemas de tratamento de água. O módulo russo possui um que retira a água presente no ar para a produção de oxigênio. O módulo americano possui outro, que não só recupera a água presente no ar, como também trata a urina dos astronautas. A urina é tratada utilizando um processo de destilação por centrífuga, que compensa a ausência de gravidade na estação, separando assim a água dos ejeitos. Uma parte da água resultante desse processo é utilizada para higiene e consumo. Outra vai para outro sistema que utiliza eletrólise para separar oxigênio do hidrogênio. O oxigênio gerado é ventilado na cabine conforme a necessidade. Antes de 2010, o hidrogênio, altamente inflamável, era descartado por espaço. Hoje ele também é reaproveitado. A reação de Sabatier completa o loop no sistema. Com um pouquinho de pressão, temperatura e um catalisador, é possível reagir o CO2 expelido pelos astronautas com o hidrogênio da eletrólise da água, gerando então água e metano. O metano então é descartado por espaço. Mas para poder fazer isso é preciso capturar o CO2 presente na atmosfera da estação. E para fazer isso eles usam um tipo especial de mineral chamado zeólito. Esse tipo de mineral possui estruturas chamadas microporos, que são pequenos buracos. O tamanho deles depende da composição do mineral. Esses poros nos zeólitos são de grande utilidade em processos de filtragem. Eles cumprem a função de peneira molecular, filtrando as moléculas de gases em um processo chamado adsorção. E para filtrar o dióxido de carbono, precisamos de um mineral com poros de mais ou menos 0,5 nanômetros. A grande vantagem desse processo é que ele é irreversível. Com um pouquinho de calor e algumas variações de pressão, é possível extrair o CO2 e reiniciar o ciclo. E é isso que o sistema da estação espacial faz, permitindo a renovação do ar da cabine, utilizando muito menos massa nos lançamentos de reabastecimento. A eficiência não é total, mas para uma missão de longa duração como essa, o volume e massa economizados em lançamentos é surpreendente. Os benefícios de enviar algo assim no lugar de sistemas descartáveis para o espaço é medido pelo ponto de equilíbrio. O sistema de processamento de água lançado no final de 2008, por exemplo, pesa no total 1.385 kg. Como podemos ver no gráfico, alguns meses depois a quantidade de água produzida já excedeu o peso do equipamento. A linha vermelha representa a massa total do sistema lançado ao espaço, que varia ao longo do tempo, justamente por conta do lançamento de peças de substituição novas. A linha azul representa a quantidade de água produzida ao longo do tempo. Depois de todas as substituições de componentes problemáticos, a massa total do sistema foi de 3.608 kg. Até março de 2015, o sistema produziu pouco mais de 22 toneladas de água. A mesma coisa acontece com o OGS. Lançado em 2007, seu peso inicial acumulado era de 676 kg. Com as substituições e mudanças, o peso acumulado chegou a 944 kg em 2015. O ponto de equilíbrio só foi atingido com a inclusão do sistema de processamento de água em 2008. Antes disso, a produção do sistema era limitada pela quantidade de água disponível. Além de controlar o oxigênio e o dióxido de carbono, outro sistema mantém os níveis de outros gases que expelimos, como a amônia, em ordem. Equipamentos eletrônicos e plásticos podem soltar gases que fazem mal para a nossa saúde se estiver em um ambiente fechado. Tudo isso é mantido sob controle com sensores e sistemas de filtragem, que impedem o acumulo desses gases. A ISS serve muito bem em seu propósito de ser um laboratório no espaço para fazer pesquisa de várias áreas diferentes e testar as tecnologias que serão usadas no futuro da exploração espacial. Desenvolver um sistema de suporte à vida para missões à Marte, por exemplo, exige características diferentes das da Estação Espacial Internacional. Segundo um paper de um engenheiro de sistemas da NASA, publicado em 2016, o sistema presente na Estação Espacial não atenderia às necessidades de uma missão para Marte. Apesar de ser uma missão bastante longa, de talvez dois anos, o próprio peso dos equipamentos necessários para o funcionamento e manutenção em caso de problemas não é pago pela quantidade de água e oxigênio produzidos. Mas fazer como as missões Apollo e utilizar sistemas consumíveis também não é a melhor opção. Projetar um sistema novo que atenda às necessidades específicas da missão é um dos passos essenciais para a colonização de Marte. E na minha opinião, esse é um dos principais desafios para o futuro da exploração espacial. Essa também é uma oportunidade da gente valorizar o papel da estação espacial. Muitos dos problemas que envolvem a colonização do sistema solar são pesquisados lá. Isso só é possível graças à colaboração de vários países diferentes. É isso, eu sou o Dino e até a próxima.